Olá pessoal, começou na quinta-feira 7 a seletiva ginasia de Emacapá na modalidade de taekwondo. No primeiro dia, mais de 100 lutadoras participaram das disputas, um recorde na competição. Os atletas do Rio Grande do Sul saíram na frente com duas medalhas de ouro e uma de prata. Já os paulistas levaram um ouro e duas pratas. A delegação amapaense, anfitriã da competição, também teve atletas subindo no pódio. Foram três medalhas de bronze conquistadas neste primeiro dia. As disputas ainda continuam nesta sexta-feira 8 com o naipe masculino e novamente com mais de 100 atletas participando. E a seleção brasileira de futebol feminino conheceu nesta quinta-feira 7 os seus adversários na Copa América após a Comembol realizar o sorteio das chaves da competição disputada na Colômbia. As brasileiras ficaram no grupo B ao lado do Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina. Já outra chave conta com Colômbia, Chile, Equador, Paraguai e Bolívia. A competição, que terá início no dia 8 de julho, dará três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023, que terá como sede a Nova Zelândia e a Austrália. Além disso, o campeão continental garante classificação para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. E para saber mais sobre essas e outras notícias, basta você acessar o nosso portal diariodalmapa.com e ficar sempre muito bem informados. Tchau!